Fique com ela, morra com ela Que essa gostosa aqui você não pega mais Eita, forrozão! E aviões! Volume 7! Volume 7! Fique com ela, morra com ela Que essa gostosa aqui você não pega mais Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com saudade de você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com ciúmes de você Pode vir pintado de ouro Agora sou eu que não quer mais você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com saudade de você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com ciúmes de você Pode vir pintado de ouro Agora sou eu que não quer mais você É aviões Volume 7! Eu não vou ficar chorando por quem não quer me amar Eu não vou ficar chorando por quem não quer me valorizar Sei que você tá com outra e tá querendo me enganar Ela te merece mais usar que o lixo são iguais Fique com ela, morra com ela E essa gostosa que você não pega mais Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com saudade de você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com ciúmes de você Pode vir pintado de ouro Agora sou eu que não quer mais você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com saudade de você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com ciúmes de você Pode vir pintado de ouro Agora sou eu que não quer mais você Pode vir pintado de ouro Agora sou eu que não quer mais você E aí